Olá, muito bom dia pra você. 10 horas e em ponto. Obrigado pela sua audiência. Já está no ar a edição do Boletim Tempo Manhã. A polícia prendeu ontem dois suspeitos de terem furtado há uma semana 24 armas de fogo do Fórum de Justiça de Presidente Figueiredo. Apenas 16 armas foram recuperadas, mas as investigações continuam até que as outras sejam encontradas. Brian Kirk de Souza, de 18 anos, e Wesley Bruno de Souza, de 29, são acusados do furto das armas que estavam no Fórum de Justiça de Presidente Figueiredo. A polícia chegou até eles depois de denúncias anônimas. Em depoimento à polícia, os dois autores confessaram que vieram até o fórum para roubar uma moto que estava no pátio. E resolveram arrombar o prédio e também as salas que estavam trancadas com cadeados. E levaram 24 armas e vários objetos. Desde que o fórum foi roubado, uma operação foi montada para chegar até os acusados. Cinco pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. A polícia continua com a operação, com policiais, com investigadores coletando informações na cidade e fora da cidade, que pode ser que elas já tenham saído por estrada daqui do município de Presidente Figueiredo. Temos alguns informantes trabalhando para tentar saber a precisa localização do restante das armas. As 16 armas foram apreendidas aqui no município mesmo. Algumas, três armas estavam com os autores e o restante estava escondido na mata aqui próximo. E o restante a gente ainda não tem informação. As armas recuperadas estão todas na delegacia e serão encaminhadas para Manaus. Agora olha essa informação. O ovo está 20% mais caro para quem compra para revender. E os comerciantes devem repassar o reajuste ao consumidor nos próximos dias. Marley compra 100 caixas de ovos toda semana para vender na feira da Manaus Moderna. Mas com o aumento, eles já pensam em reduzir o estoque. Tivemos dois aumentos. R$ 3,00 por caixa em duas semanas já. Indispensável na mesa dos amazonenses, o ovo está mais caro mesmo. É que a ração que alimenta as galinhas subiu de preço. Esse aumento do preço dos ovos se deve basicamente a dois fatores. Um, o aumento do preço do milho e também o aumento do preço do farelo de soja, que são utilizados na ração para as aves. E esses dois insumos tiveram aumentos recentes, muito em decorrência do aumento no dólar. Nos últimos meses já teve um aumento de 20%. Mas mesmo esse aumento de 20%, o ovo ainda é a proteína considerada a proteína mais barata. Mais de 2,7 milhões de aves são criadas nas 33 granjas localizadas em Manaus e municípios da região metropolitana. Todos os dias, 3 mil caixas de ovos chegam até os supermercados e feiras da capital. Mesmo assim, a produção ainda é considerada baixa. Um milhão e 500 mil ovos são produzidos todos os dias em granjas aqui do Amazonas. Eles abastecem a capital e cidades do interior do estado. Mesmo com toda esta produção, o Amazonas não é autossuficiente. Para não perder clientes, os comerciantes estão segurando o preço. A unidade ainda é vendida a 45 centavos e a cartela de 30 ovos varia de 9 a 10 reais. Aumentar, né? Tem que passar o eixo que é de 9 para 10 e o de 10 para 11, né? Com o preço subindo, o melhor é fazer com a dona Maria do Carmo. Eu comprei uma ali porque eu comprei de 7 e vou comprar essa aqui que é 10. Nós vamos voltar a falar de Presidente Figueiredo na região metropolitana de Manaus porque muita gente procura lazer nas corredeiras do Urubuí. Mas o lixo deixado pelos frequentadores está preocupando as autoridades de meio ambiente. Quem vem passar o fim de semana em Presidente Figueiredo procura sempre se divertir com a família nas cachoeiras e corredeiras. Mas com a vazante, o cenário está bem diferente. A corredeira do Urubuí, principal balneário público da cidade, sofre com a seca e o lixo tomou conta. Mesmo assim, os banhistas se arriscam. A gente faz todo o trabalho de conscientização aqui na entrada, que não é permitido a descida com vidro, recipiente cortante. A questão do fogo, a gente orienta. Primeiro que está seca a orla do Urubuí. Qualquer centeia de fogo, isso aqui vai virar um caos. Daniel frequenta a corredeira do Urubuí desde os 13 anos. Ele tira os fins de semana para conscientizar as pessoas que vêm para o município. Então eu me sinto no dever, no dever de preservar, não só para o lazer, mas também para as outras gerações que estão vindo, né? Que isso aqui, como eu falo, são poucos os lugares no Brasil que tem ainda um rio preservado passando praticamente dentro da cidade. Deste lado da corredeira existem poucas lixeiras, já do outro lado nenhuma. O que faz com que os frequentadores joguem lixo às margens da corredeira do Urubuí. Este servidor público veio com a família de Manaus para aproveitar na corredeira. Ele lamenta a falta de consciência das pessoas. Não respeito, deixo latinha na beira da corredeira. E eu acredito que a tendência é melhorar, né? É uma questão mesmo de educação e cultura. Como ainda não há uma lei que puna este tipo de infração, o assunto tem sido discutido na Câmara de Figueiredo. Quando eles encostam os ônibus lá, já vão descendo com suas caixas com cerveja, caixas com comida, com plástico, com tudo. E vão e largam tudo isso aí. Mas, independente de qualquer lei, o importante é ter consciência e preservar o meio ambiente. Voltamos a falar de destaque de polícia. Uma idosa de 78 anos foi morta na madrugada de hoje depois de ter a casa invadida por assaltantes na Betânia, zona sul de Manaus. Maria Conceição Nascimento dos Santos é de Altazes e chegou ontem a Manaus para fazer tratamento de saúde. A polícia informou que os dois assaltantes entraram na residência à procura de joias. O filho contou à polícia que os suspeitos fizeram a mãe e o irmão de reféns. A dupla levou vários objetos e efetuou dois disparos na idosa. O caso é investigado e outras informações você confere logo mais no programa Agora. Uma exposição de dragões tem atraído muita gente a um shopping da zona norte de Manaus. Os seres que povoam o imaginário da humanidade são temidos em alguns continentes por cuspirem fogos e aterrorizarem cidades. Em outros momentos são amigos e protetores, como no filme Como Treinar Seu Dragão. Aqui o ser tem nome de Banguela e é amigo de Soluço, parceiros nos bons e maus momentos. E para aproximar as lendas medievais do público que um shopping na zona norte trouxe à exposição para Manaus. É a primeira vez no norte do Brasil. É uma exposição completa. São mais de 18 dragões, interativos, todos se mexem, todos fazem barulho. E a gente ainda tem um diferencial, que é um simulador. Eu tenho 1,70 de altura. E para você ter uma noção do tamanho, é só olhar para cima. O nosso amigo aí, o dragão de gelo, é o mais forte de todas as lendas. E tem aproximadamente 6 metros de altura. Ter pelo menos uma ideia, uma noção de como é que é e mostrar também para as crianças. Todo esse tamanho desperta os olhares dos pequenos. Olha a pequena Ana Beatriz, admirada com o dragão. Para ela é especial, né? Que é a primeira vez dela. Mas para aqueles que preferem os menores, olha essa turma aí. Mas aqui, além da exposição, você pode entrar no mundo dos dragões. Nessa sala 3D, as pessoas viajam e sentem de perto tudo o que acontece no mundo imaginário. A exposição, que já passou por cinco cidades brasileiras, fica em Manaus até dia 15 de novembro. E o repórter se amarrou, né? Nós vamos falar de trânsito. Atenção, motoristas apressadinhos. Depois de sete meses sem radares nas ruas da cidade, a fiscalização eletrônica começa a ser instalada a partir de segunda-feira. Quem traz os detalhes é o repórter Danilo Alves. É isso mesmo. Depois de sete meses sem a fiscalização eletrônica, Manaus deve receber 36 radares. Eles começarão a ser instalados na próxima segunda-feira em diferentes pontos da cidade. Uma das avenidas em que o equipamento deve ser implantado é aqui na Altais Mirim, na Zona Leste, onde é considerada uma das vias mais perigosas da cidade devido ao número de acidentes. Outro local onde o equipamento deve ser instalado é na Avenida Santos Dumont, onde mais de três acidentes no último mês foram registrados, sendo eles um capotamento onde cinco pessoas morreram. O consórcio Manaus Seguro foi o vencedor do processo licitatório. O investimento será de 7 milhões, mas segundo Manaus Trans, o Instituto deve investir mais de 1 milhão e economizar esse dinheiro. Ainda segundo Manaus Trans, as fiscalizações ainda não têm previsão para começar. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações. 10 horas e 9 minutos, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. A gente se encontra já já às 10h50 no programa agora. Até já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri